Nerd, isso é tudo os fãs de jogos, aqui é o Ogro, antes de qualquer outra coisa, pra você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube vai rolar sorteio de mouse gamer das 8, tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS, é o mouse que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube nós vamos sortear mais um, então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também, tem sempre o link lá pro sorteio, o que você precisa fazer é simplesmente através do link me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus pra você participar do sorteio, então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí, que vai ser fera, valeu? Nerdinhos, isso é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, sejam bem-vindos ao vídeo falando sobre como escalar a represa. Nós temos aqui como referência um vídeo do Traki no YouTube, ele é todo em inglês, eu tô trazendo pra vocês a referência do vídeo dele, ele colocou aqui um cronômetro muito legal e eu vou descrever em português o que ele tá falando. O primeiro jeito é pela esquerda, ele sobe ali no cano na tubulação vermelha e aí você pega o caminho de cimento à esquerda. Agora, é importante que você use a sua arma com a maior mobilidade e que você pressione os controles em direção às rochas, porque elas te empurram pra baixo. Aqui na frente você precisa cair e aí caia com cuidado, porque essas rochas são escorregadias e traiçoeiras, vocês já conhecem aí do jogo. E aqui tem um pouquinho de trabalho. À medida que você vai subindo aqui pela esquerda, você precisa também voltar a fazer o zigue-zague e a puxar o caminho pela direita. E ali na frente tem mais uma pedra, onde é um pouquinho sacana essa parte de escalada. E aí você precisa apertar o espaço várias vezes, tentar ficar forçando o seu caminho pra cima. Activision poderia, inclusive, dar uma facilitada nessa parte, porque não tem nada a ver essa parte da safe fechar ali embaixo e matar os jogadores pelo gás. Às vezes você não tem helicóptero pra poder compensar essa defasagem aí de mobilidade. Você acaba perdendo um jogo inteiro, um esforço inteiro, um jogo maravilhoso com a sua equipe por essa dificuldade de escalar a represa. E aqui é o caminho tradicional pela direita, que a maioria de vocês, eu julgo, que conheça. Tem aqui cronometrado também, você vai pela parte de concreto. E aqui, ainda mais do que o caminho pela esquerda, as rochas te empurram para baixo. Então force o seu corpo contra as rochas de forma que você não escorregue e caia lá embaixo. Aqui, passadas as rochas, você tem um caminho desobstruído, muito mais tranquilo pra subir. O detalhe é que desse lado você não tem cover nenhum. Ali você pode se esconder nas pedras. Aqui você, se tiver na linha de fogo dos inimigos ali em cima, você tá completamente ferrado. Você sobe aqui até a última escala de concreto pela direita. E aí você sobe e continua prosseguindo. Aqui essa área é muito mais generosa em termos de loot. Não tem tanto aquela parte de ficar apertando espaço, de ter as pedras muito escorregadias. Você simplesmente vai ali e escala sem muito problema. Do outro lado, talvez o outro lado fosse um lugar que a Activision não programou inicialmente pra que você tivesse sucesso subindo. Os players foram tentando e acharam aquela rota também. Eu quis trazer pra vocês como um videozinho rapidinho, um videozinho daquele drop, um videozinho daquele que traz a informação rapidinha, mas é informação crucial, é informação pontual pra te ajudar a não perder um jogo por conta do gás, né? Por conta da... realmente da zona ali sufocante apertando e você simplesmente não ter opções ou não saber como subir a represa. Na verdade eu acho que a Activision deveria inserir ainda mais, talvez, polir do lado esquerdo ali a maneira de subir porque tá bem crua, porque tá bem primitiva, mas eu acho que a Activision deveria colocar ainda mais uma maneira de subir. Talvez a escadaria, nós sabemos ali que por dentro da represa nós temos escadarias. Se tivesse uma escadaria que desce até lá embaixo, pra mim já teria, né, já seria perfeito. Seriam três maneiras de subir a represa, mas teria uma maneira já com um pouco mais de cobertura, já com um pouco mais de organização, que poderia ser também marcada pelos adversários enquanto você estivesse subindo. Bom, espero que vocês gostem desse tipo de video. É um video que tá disponível em inglês em alguns canais, mas é um video que eu não vejo com frequência, eu não achei nenhum em português, então eu quis trazer pra vocês traduzido e explicado em português. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, um grande beijo do Ogro, até a próxima!